Ê! 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 � Fletir pé, comigo é hoje mal Só não sabe se usaste quando o corpo te pegaste E como vai cair em mim, não é servido como um palácio É que eu me afaste, pode trabalhar com barateras No cu como um banhador, no cu que não és Foi hoje, eu não preciso regressos com sexos Eu faço doença e a maioria vai ser Esquece os outros médicos, outros dos índios Os outros dos índios, os outros, outros dos índios Os outros dos índios, os outros dos índios E gritavam-nos, me dava na essência, desde a paciência Frisca, bicha, preenchi a ficha, ganhei uma bicha Quando eu não vi chamar, vi chamar a pista Primeira pista, era a pista, era a tradição Como o capista, outra lista, dois, três solução É relativo todo o título, toda a afirmação Tu crias vivo inimigo, tudo com toda a estimação Ficção é importante, mas a tua é ficção Como DJs, tu vejo os tragos, falam ficção Sem condição, estima à frente Gente, tem que me influenciar, mas são referência, mas são canções Sou imitação, descrita, que limita a direção Sou imitação, então, você se sente Eu sei que é aquele novo novo. Eu não dizei nada. Me lembro que é sempre. Eu sou um fachado. Que rico tava sable com um limite. É uma equipe que diz a que não se briga pra ver. Seja forte, foda, foda, foda! É um só peço, foda, 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 foda! Deu tão bom que eu não sou. O que é 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 o time! Negra na canal de caridade dramática e mente sem dessa idade com as colégicas coléticas coléticas e coléticas coléticas e sempre que as pessoas com as medias a fecharam! Desde a cruz, desde a cruz, todo o país Isto é que foram todos, não é só países Isto é Portugal que nunca escreveu, eu não ligo o país Querem ser a tua cidade, mas tocar um país E nunca só a deixar igreja nolift, mas sempre fui do vimi Vocês já são os germes veios, não estão germes, são os germes prefeitos E só verão as estande receites E só verão a banca, como veios, mas tudo isso dá-se respeito Vem conseguir em confiança, mas só vocês não Para o poder da força, trapo-se a força, não se eu se eu acordo Onde és uma cidade com condições que se comportam E as cavatas ficam gratas pelos carros que se jogam O marco de brigar o teu pressão Mas diz a porra dar lugar nos primeiros causas Não sei o nosso mundo, sou uma soma conhecente Que vos ter todos os lábios, todos os sólidos Dizem a inventar o privado Mas não dizem nada Dizem-se que é só fachada Tudo o que diz o que diz o sábado Jovem polígues Dizem-se na divina Dizem-se na divina Dizem-se 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 Tudo o que diz 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 Muito obrigado!